Olá pessoal, eu gravo esse vídeo exatamente no meio do caminho entre Ponta Grossa e Guarapuava no estado do Paraná exatamente na serra que separa o segundo do terceiro planalto do estado do Paraná e o que me anima a gravar esse vídeo foi o fato de ter encontrado agora há pouco numa parada à beira da estrada um casal de alemães esse casal de aproximadamente 60, 65 anos de idade está dando a volta ao mundo de bicicleta duas coisas me chamaram muito a atenção antes de conversar com os dois primeiro, o fato de eles estarem pedalando aquelas bicicletas super aparelhadas com alforges em cima da roda traseira alforges em cima da roda dianteira, mas acima de tudo o fato de eu ter visto, avistado os dois semana passada na estrada entre Curitiba e Ponta Grossa como eles estavam parados à beira da estrada comendo um pinhão eu parei para conversar com os dois e perguntei o que eles estão fazendo, para onde eles estão indo, de onde eles estão vindo eles me contaram que são alemães e que estão dando a volta ao mundo de bicicleta a outra pergunta foi, há quanto tempo vocês estão dando a volta ao mundo? há quanto tempo vocês estão pedalando pelo mundo? eles abriram um sorriso enorme e me disseram, há três anos nós estamos há três anos juntos dando a volta ao mundo em cima de nossas bicicletas essa conversa me anima a gravar uma série de vídeos sobre direito internacional nacionalidade e especialmente uma série de vídeos sobre a lei de migração a nossa constituição trabalha com duas espécies de nacionalidade a nacionalidade brasileira pode ser tanto primária quanto secundária isso significa que nós temos no Brasil brasileiros natos e naturalizados e o critério básico escolhido no texto constitucional para determinar quem são brasileiras e brasileiros natos é um critério do solo, o ius soli, pessoas nascidas do Brasil e solo brasileiro são brasileiras natas é importante também destacar que pessoas nascidas no Brasil mas que são filhas de estrangeiros também podem ser consideradas brasileiras natas desde que pai e mãe não estejam no Brasil a serviço do país de origem a constituição no próprio artigo 12 também utiliza um segundo critério para estabelecer quem são brasileiras e brasileiros natos é o critério da filiação, o critério ius sanguines da descendência a constituição brasileira usa o critério da descendência para determinar quem são brasileiras e brasileiros natos nas hipóteses em que a criança, a pessoa nasce no exterior mas pai ou mãe estão no exterior a serviço do país existe uma terceira hipótese que é da linha C do inciso 1 do artigo 12 da constituição que dispõe quando uma criança, uma pessoa nasce no exterior, filha de mãe ou pai brasileiro mas eles não estão a serviço do país nessa hipótese é possível que os pais registrem a criança em repartição competente no caso uma repartição consular nesse caso, uma vez registrada em repartição consular, a pessoa será brasileira nata apesar de ter nascido fora do país e ser filha de pai ou mãe que não estavam na ocasião a serviço do país existe ainda a situação da pessoa que opta pela nacionalidade brasileira como isso funciona? a pessoa nasceu no exterior, é filha de pai ou mãe brasileira que não estava a serviço no país e também não foi registrada pelos pais na repartição consular competente à época do nascimento essa pessoa, se quiser, ela pode mover uma ação cuja competência é da justiça federal de primeira instância e optar pela nacionalidade brasileira mas tem dois requisitos o requisito número 1 é que ela venha a residir no Brasil antes da maioridade e o requisito número 2 é que, atingindo a maioridade, ela faça essa escolha a escolha é personalíssima, ou seja, nós não admitimos, não se admite a representação processual é uma ação personalíssima que apenas o indivíduo, apenas a pessoa interessada pode mover na justiça a Constituição, no artigo 12, inciso 2, trata das hipóteses de brasileiras e brasileiros naturalizados brasileiras e brasileiros naturalizados são aquelas pessoas que adquirem uma nacionalidade brasileira de forma secundária ou seja, não originária e para fins de naturalização brasileira, a Constituição trata de duas possibilidades possibilidade número 1 envolve pessoas que são nascidas, são nacionais de países cuja língua oficial é o português esses países são Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Timor Leste e São Tomé e Príncipe nessas hipóteses, a pessoa sendo originária de um desses países cujo idioma oficial é o português basta a residência no Brasil por um ano e idoneidade moral já no caso de procedimentos de naturalização envolvendo pessoas nascidas em países cujo idioma oficial não é o português essas pessoas precisam preencher dois requisitos requisito número 1, residência no Brasil por pelo menos 15 anos e requisito número 2, primariedade a Constituição também trata, no próprio artigo 12, de uma situação muito interessante que envolve para além de brasileiros natos e brasileiros naturalizados a questão dos portugueses equiparados o português equiparado é uma pessoa que apesar de manter a nacionalidade originária, ou seja, a nacionalidade portuguesa essa pessoa, desde que implementados dois requisitos, ela tem acesso, ela tem os mesmos direitos de brasileiros natos e naturalizados a residência permanente no Brasil é o requisito número 1 e a reciprocidade de tratamento de Portugal em relação a brasileiros é o requisito número 2 havendo reciprocidade por parte de Portugal em relação a brasileiros e, tendo o português fixado a residência permanente no país trata-se de um português equiparado com os mesmos direitos de brasileiros natos e naturalizados o sistema constitucional brasileiro, a constituição federal ela proíbe que haja qualquer distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados só que a própria constituição, em três artigos, traz algumas exceções exceções que tem relação direta com cargos, atividades e funções que são reservadas, são privativas de brasileiros natos o primeiro desses artigos é o artigo 12, parágrafo 3º o segundo é o artigo 89, inciso 7 e o terceiro é o artigo 222 da constituição o artigo 12 da constituição, em seu parágrafo 3º ele traz cargos, uma relação de cargos que são privativos de brasileiro nato esses cargos são o de presidente da república vice-presidente da república presidente da câmara presidente do senado e ministro do supremo tribunal federal essas cinco hipóteses, elas tem total relação com a chefia de estado brasileira nós devemos sempre nos recordar que vagando o cargo de presidente da república entra em cena uma linha sucessória constitucionalmente estabelecida e essa linha sucessória envolve evidentemente vice-presidência da república presidência da câmara dos deputados presidência do senado federal e ministros do Supremo Tribunal Federal iniciando evidentemente pelo presidente da corte além dessas hipóteses existem mais três incisos no artigo 12 parágrafo 3º da constituição que trazem outros cargos privativos de brasileiros natos que são os cargos da carreira diplomática de oficial das forças armadas e de ministro de estado da defesa o artigo 89 inciso 7 da constituição ele não trata de cargo ele trata de uma função uma função exercida dentro do conselho da república que só pode ser exercida por seis brasileiros natos e por fim o artigo 222 da constituição que trata das empresas de jornalismo e radiofusão segundo o artigo 222 da constituição federal essas empresas as empresas de jornalismo e radiofusão elas tem que ser constituídas sobre leis brasileiras elas tem que ter sede no Brasil e elas tem que ser gerenciada por brasileiros natos ou naturalizados são esses então os três artigos que trazem as possibilidades de distinções entre brasileiros natos e naturalizados eu espero que você tenha gostado desse vídeo eu espero que ele tenha sido proveitoso e instrutivo para você obrigado pela atenção nos vemos em breve um forte abraço e até a próxima